Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que as vendas no comércio e varejista aumentaram quase 2% em julho. É o melhor resultado desde janeiro do ano passado. Já está nas contas das prefeituras a parcela de 3 bilhões de reais da ajuda adicional que o governo federal prometeu às cidades na marcha dos prefeitos em julho. Você vai ouvir também que os beneficiários do programa Bolsa Família têm até o dia 13 de dezembro para atualizar os seus dados no cadastro do programa. Estas e outras informações daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!